Música Oi, hoje nós estamos indo andando até o centrinho aqui de San Andrés para comprar algumas coisas Eu vou mostrar para vocês como que é o centrinho Música Vitória Secret 33 mil Música Tem várias lojinhas aqui, ó Aqui vende perfume falsificado Mas tem lojas que você vê que vende perfume verdadeiro, então Mas tem algumas lojas específicas que vendem coisas originais Mais barato do que no Brasil, mas obviamente não tão em conta como se você comprasse fora do Brasil Essa JR, ó Que é Júniors Importados Ela vende coisas... É... Isso aqui, ó Vende coisas originais Música Essa loja aqui Eu acabei de sair da outra loja Que eu comprei as coisas Essa aqui vende coisas originais Música Criança Música Música Ó, aqui na praia, na Orla Tem muita barraquinha também Entendendo? Essas bolsas São lindas Música Acabei de voltar lá do centro É... Comprei algumas coisas Compramos mais coisas de comidinha mesmo Porque aqui não é lugar de comprar, né De fazer compras e tal É... Apesar de ter, mas tem muita coisa falsificada Tem que ficar prestando atenção Mas dá pra ver as lojas que são originais, tá? Tipo, camisa de time de futebol, tá? Mais ou menos 180 mil a original Mas vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei Lá no Sim30, tá? Ó, nós compomos dois pacotes desse aqui de chocolate Ele custou 24 mil pesos Compramos Milka Esse Milka aqui custou 7.500 cada barrinha Eu também comprei Esses aqui Os três juntos Custaram na promoção 14 mil Esse M&M aqui Que vem vários Custou 16 mil E também na promoção Essas três latinhas de Pringles 14 mil E aí eu comprei também Esse pote aqui De silicone mix Que não vende no Brasil É raro as lojas que tem Também não vende Tipo, nos Estados Unidos É difícil de achar E aqui é fácil de achar Esse creme é maravilhoso Eu conheço Esse aqui é de 1 quilo E ele custou 43 mil pesos Esse creme aqui é maravilhoso E vale super a pena comprar Porque ele é muito bom Tem outras opções do silicone mix Tem de coco De pérola Mas esse aqui É o original É o principal E ele é muito bom O cheiro não é muito bom Mas ele deixa o cabelo Maravilhoso Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje De conhecer as comprinhas O lugar de compras Aqui da ilha Não é muito assim Muito luxuoso Nem nada Tem bastante loja Então tem bastante opção E eu tenho certeza Que vocês vão gostar Os preços São mais baratos Do que o Brasil Mas também não é assim Absurdamente mais barato Tá bom? É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever Aqui no canal De curtir E compartilhar esse vídeo Um grande beijo E até o próximo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri